Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um homem foi morto a tiros em frente à escola José Divino Barbosa Pereira em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, o homem, identificado como Marcelo de Aguiar Miller, parou em frente à escola onde levou seu filho. Instantes após largar a criança, o homem entrou no carro e foi surpreendido por um motociclista que efetou um disparo na cabeça da vítima. O criminoso em seguida fugiu do local. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. A SAMU conduziu a vítima até o Hospital Nossa Senhora do Carmo. Segundo informações complementares, a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital.